Eu tinha 18 anos de idade, quando perdi o meu primeiro amor Confesso toda a verdade, e sem ter uma grande dor Tudo acaba, tudo passa, perdi meu primeiro amor Tudo acaba, tudo passa, perdi meu primeiro amor Eu tinha 18 anos de idade, quando perdi o meu primeiro amor Confesso toda a verdade, e sem ter uma grande dor Tudo acaba, tudo passa, perdi meu primeiro amor Tudo acaba, tudo passa, perdi meu primeiro amor Se ela é feliz, eu não sei Ai meu Deus do céu, contudo eu fiquei no abandono Maldade daquela mulher, depois é que eu vim a saber Que a ingrata já tinha outro dono Se ela é feliz, eu não sei Ai meu Deus do céu, contudo eu fiquei no abandono Maldade daquela mulher, depois é que eu vim a saber Que a ingrata já tinha outro dono Eu tinha 18 anos de idade, quando perdi o meu primeiro amor Confesso toda a verdade, e sem ter uma grande dor Tudo acaba, tudo passa, perdi meu primeiro amor Tudo acaba, tudo passa, perdi meu primeiro amor Eu tinha 18 anos de idade, quando perdi o meu primeiro amor Confesso toda a verdade, e sem ter uma grande dor Tudo acaba, tudo passa, perdi meu primeiro amor Tudo acaba, tudo passa, perdi meu primeiro amor Tudo acaba, tudo passa, perdi meu primeiro amor Obrigado.